Muito bem, meu caro Jorge Serrão, lendo as críticas aqui sobre essa viagem do Bolsonaro, eu separo uma do governador do Maranhão, Flávio Dino, que diz que suspeita dessa viagem justamente por ser considerada uma espécie de asilo político. Segundo ele, o governo brasileiro foi três vezes em menos de dois meses aos Emirados Árabes. E eu quero uma avaliação sua sobre essa crítica. Olha, saudações, meus amigos e amados haters. O governador comunista do Maranhão perdeu uma grande chance de ficar com a boca calada e não falar besteira. Que análise estúpida. Pedir asilo de quê? Não existe isso. O que o Brasil tem que aprofundar com o Oriente Médio, e o Piperno citou isso bem, Constantino também, é relação comercial sólida. Eles têm dinheiro de sobra para grandes investimentos no Brasil. E o Brasil hoje é o lugar. É o lugar, é um país que está saindo, começando a ensaiar uma transição do modelo capimunista, intervencionista do Estado, onde o Estado se mete em tudo e promove corrupção sistêmica para um modelo capitalista baseado na iniciativa privada. O governo do Brasil, ele tem uma missão muito importante a cumprir, que é o quê? Não atrapalhar quem deseja empreender e produzir. O governo que fizer isso é o melhor governo do mundo. O governo Bolsonaro tem de fazer isso. Tem que atrair investidores e deixar aqui o capital produtivo crescer e desenvolver. Na agricultura vamos muito bem. Em infraestrutura temos aí 610 bilhões desde 2019 sendo aplicados nessa nova malha de infraestrutura que o Brasil precisa. E isso é dinheiro basicamente da iniciativa privada. É o dinheiro necessário e é o dinheiro correto. O Estado não tem competência nem condição de bancar investimento. O governo brasileiro gasta em folha de pagamento e na sustentação da máquina quase todo o seu recurso. Sobra aí, sobram 6% no máximo para pensar em algum, o que se possa chamar de investimento. Que na verdade não é investimento de coisa nenhuma. O investimento real é o investimento da iniciativa privada. Então, nesse momento em que você tem o Oriente Médio querendo gastar dinheiro de maneira produtiva, aí nós temos todas as oportunidades em estradas, portos, aeroportos, uma área que vai dar muito dinheiro, geração de energia sustentável, energia eólica, energia solar, distribuição da energia. Enfim, o Brasil é uma grande oportunidade para criar essa infraestrutura para voltar a ser um país também industrial. Então, é esse caminho que temos que perseguir. É um caminho que tem que ser sem volta. Não dá para o Brasil voltar a ser a vanguarda do atraso ou o país do futuro que nunca chega.